Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilhas do Quintal. Para quem é novo aqui, eu sou a Isis e hoje eu quero compartilhar com vocês a saída de um navio do porto de Vila Velha, Espírito Santo, até aproximadamente a terceira ponte, ou oficialmente ponte deputado da C. Castelo de Mendonça. Espero muito que vocês gostem, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva e se gostar, deixe o like. Vamos lá ver? Se inscreva no canal. 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 Bom pessoal, por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado, se ainda não é inscrito, se inscreva e deixa o lindo like. Like, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí